Atenção, dois mil e vinte, tem novidades no pedaço, o romantismo está no ar, Cacau Lima. Pra você que pretende contratar a cantora Cacau Lima, entre em contato pelo fone zero onze nove oito quatro um vinte e três zero quatro quatro. Temos também as redes sociais, Facebook, Cacau Lima, Instagram, Cacau Lima, trezentos e oitenta. Contrate agora a cantora Cacau Lima.